O que vocês acham? As editoras valorizam o conteúdo em podcast ou é mais no foda-se mesmo e segue o barco? Vou começar com o Gustavo. Olha, Paulo, no momento, algumas editoras já investem nos podcasts. Isso é muito bom, porque você percebe que já tem um reconhecimento. Tem algumas editoras que ainda estão entendendo como isso funciona. Então, é um momento de transição, porque eles estão vendo que é uma nova forma de distribuir o conteúdo, que, como até o Renato falou, é uma forma de você angariar ouvintes e seguidores de uma outra plataforma, porque o formato de distribuição e de consumo é diferente, porque o vídeo você tem que estar aqui parado, ouvindo o vídeo ou assistindo. O vídeo não pode estar fazendo outra coisa. E você ouvir podcast, você pode estar correndo, você pode estar fazendo exercício físico, você pode estar lavando louça, você pode estar dirigindo. Você não pode assistir um vídeo dirigindo, né? Quer dizer, você até pode, mas a gente não recomenda. Não deveria, né? Não deveria, pelo menos, né? Mas na reta, pô. Na reta? Pega a reta longa aí, aí pode. Você encaixa de PDF, você mete o vídeo lá, não tem problema. Mas eu acho que a grande maioria acaba ignorando esse formato, porque, como eu falei, se já é difícil, às vezes, a editora reconhecer um youtuber, e, assim, eu acho muito estranho isso, porque hoje o marketing espontâneo não é suficiente para vender board game com a quantidade de jogos que estão lançando hoje, no momento que a gente está, do hobby, né? Eu sei que, assim, é difícil investir em marketing quando você está num mercado de nicho. Mas acho que é fundamental as editoras entenderem que existem formas de distribuir conteúdo. Se existe o blog, a mídia escrita, é um formato. O YouTube é outro formato. Talvez a Twitch, porque as lives, o conteúdo ao vivo, né? É um outro formato. E o podcast, ele não é um formato a mais complementar. Ele é uma linha de distribuição. Ele é um novo formato que, como eu falei, pode ser difícil, mas, hoje, muitas editoras ignoram. Eu digo isso porque eu, às vezes, recebo um like, alguma coisa assim, da editora, mas nunca um contato de, tipo, cara, o seu conteúdo foi legal, gostei do que você falou do jogo. Ou, às vezes, até de... Porque os comentários no Instagram, por exemplo, muita gente vai lá e comenta, cara, comprei um jogo porque eu vi no Gambiarra. Mas, ainda assim, mesmo sabendo que teve uma ativação, né? O marketing foi efetivo ali, ainda não é o formato que é bem visto. Não é que seja bem visto, mas, como eu falei, ele, muitas vezes, é ignorado. Na minha opinião, ele é ignorado em grande parte do tempo. Concordo em muita coisa. Essa parte aí, você falou, se nem... Se nem, acho que tem que bater uma aspas aí, se o pessoal que está gerando para o YouTube nem sempre é reconhecido, é mais difícil reconhecer o podcast. Não deveria. São... Pois é. Não são mídias que estão competindo uma com a outra, né? É. Mas eu entendo isso, sim. Eu vi isso na pele quando o Covil ganhou o Prêmio do Opédia. Não de podcast. Quando ganhou o de mídia audiovisual a primeira vez. Tem editora que não falava com a gente e quando bateu o olho ele falou, ah, vocês ganharam, né? Vem cá. Eu não falava, por exemplo. Rejeitava completamente o Covil. Renato, mas é que você prefere o Coronel Mustard e todo o garbo e a elegância que tem lá, né? Pois é, mas infelizmente aí a Ludopédia não concordou que ele merecia mais do que o Covil dos jogos. então eu tive que ceder essa pressão aí do mercado e vim falar com o Covil que eu ignorava solenemente, claro. Claramente, né? Claramente. Ignorar eu ignorava, né? Porque quando não deu lá no Coronel Mustard você bateu na porta aqui. Mas... Ah, é verdade. Foi falta de oportunidade. Foi antes, né? Eu não tinha percebido isso. Foi antes do Prêmio do Opédia. Isso, foi mais questão de oportunidade mesmo, né? E antes de você falar, Renato, porque você é editora de repente aí nós vamos botar um peso maior aí nas suas costas. Fábio, como é que você enxerga isso aí? As editoras valorizam aí o conteúdo de podcast ou não? Então, Paulo, com base em todos os estudos que eu fiz a respeito disso, não sou capaz de opinar. Obrigado. Isso aí é relevante. Ótima resposta. É, é. Não deixa de ser uma resposta. Renato. Fábio Spires. Pra você, como editora, como é que funciona e como é que você enxerga o mercado? Como é que você vê os seus pares nessa situação? Nossa, fala bonito pra caralho. Fábio, essa parte não corta não, tá? Mandou bem. Essa parte aí, porra. Mandou bem. Agora eu me senti foda. Eu tava até conversando com o Gustavo sobre isso, né? A gente teve uma discussão ontem, Gustavo, talvez? No WhatsApp? Foi ontem. Foi, foi ontem. É, a gente tava batendo um papo sobre isso. cara, eu acredito que as editoras ainda não têm um trabalho muito profissional de marketing. Então, por isso também é muito difícil pra elas apoiarem e tomarem decisões quanto a esse apoio que sejam, de fato, informadas, decisões informadas. Não são pessoas que dominam as ferramentas de marketing que hoje estão disponíveis pra nós. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. A Geeks and Orcs, ela sempre mandou jogo e tudo mais, mas a gente não tem como medir resultado. E uma coisa que a gente não tinha zero, não tinha zero como mesmo, era medir o resultado na loja. A gente não tinha como fazer a ponte criador de conteúdo loja. A partir do momento que a gente... Isso vai ser anunciado segunda-feira, mas eu já vou falar aqui já, tá? Todo mundo que tá na newsletter da Geeks and Orcs vai ficar sabendo segunda-feira, mas eu já falei em alguns lugares, vou falar aqui também. A Geeks and Orcs, ela deixou de ser uma editora que faz negócios B2B. Ela não é mais uma editora voltada pra distribuição através de lojas. Nós somos uma editora hoje B2C. A gente vende direto pro consumidor final. Então, essa foi uma escolha que a gente teve que tomar por causa das modelos no mercado e a gente perdendo espaço nas lojas, beleza? Então, depois eu explico melhor se precisar e tal. Mas, a partir desse momento, muda muito a nossa abordagem quanto a marketing, a ter mídia, a estar nos canais de conteúdo, a criar conteúdo próprio. Então, assim, não é pelo canal podcast. Eu valorizo o canal podcast, tanto é que eu fiz dois, né? Então, eu gosto, eu valorizo, acho que é uma mídia que converte, que cria autoridade, mas ainda é difícil da editora se posicionar em quais canais ela vai investir. O Gustavo, inclusive, falou uma coisa quando a gente estava conversando, que era o seguinte, o número de pidão de jogo que existe é inacreditável. É inacreditável mesmo. Tem gente que abre o Instagram para botar lá 300 pessoas seguindo só para poder pedir jogo. Então, não é uma criação de conteúdo profissional. E quando eu digo profissional, eu não estou dizendo no sentido literal da palavra profissional que é quem ganha para isso, não quem ganha dinheiro para isso. Porque eu acho que muita gente que faz com a frequência profissional, com o compromisso de um profissional, não ganha dinheiro com isso no Brasil. Mas quem tem o objetivo de manter isso como uma mídia, de fato, é prejudicado também por esses robistas que tentam... São os pidões de jogo aí. Mas é isso, a gente vai melhorando. Aos poucos, os canais estão recebendo mais jogos. As editoras, com o número de lançamento que está acontecendo, elas têm dificuldade de trabalhar os seus próprios jogos. Então, você pega uma editora, eu não vou citar nomes, mas uma editora que tem 100 unidades, 100 jogos diferentes lançados no ano de 2019. Mais de 100, mais de 110. Uma editora dessas, que eu não vou citar qual é, mas, aliás, eu amo essa editora, não estou falando nada contra eles, nem nada, eu adoro ela mesmo, e talvez seja a minha favorita depois da G19. mas não tem como ela trabalhar através das redes sociais próprias, através dos canais próprios de marketing. Cento e poucos jogos no ano, não tem como, é impossível. Você não consegue fazer isso. E aí, ela precisa criar uma rede para poder distribuir esse conteúdo entre essa rede. Então, eles vão melhorando esse trabalho e isso vai sendo alçado a outros níveis. Então, eu acho que, aos poucos, os geradores de conteúdo vão sendo, sim, contemplados. Acho que pensar em formatos diferentes é muito importante para os geradores de conteúdo não ficar muito igual o canal A e B, eles têm que ter um diferencial. Sim. E eu acho que, hoje em dia, isso está acontecendo mais facilmente. Eu queria acrescentar só mais uma informação, que é com relação à profissionalização, não apenas do criador de conteúdo, mas também da editora, de ter uma troca de informações honestas com relação ao que está sendo feito. Então, por exemplo, se eu vou abordar uma editora hoje ao que eu não fazia há um ano atrás, que o Gambiarra está fazendo, essa semana, um ano de podcast. Então, quando eu comecei o podcast, eu não tinha noção nenhuma e eu também não aprendi isso com ninguém. Isso acabou também sendo dicas de muitas pessoas, mas quando você vai abordar uma editora, muita gente fala de parceria, essa palavra é muito interessante, parceria. No final das contas, o que nós estamos fazendo como criadores de conteúdo é um posicionamento do produto, é o marketing de permuta e, nesse caso, você tem que saber o que você vai criar para a editora. Por exemplo, eu posso falar que eu vou criar um vídeo assim, o podcast tem essa estrutura, eu tenho esse público-alvo, eu tenho essa quantidade de downloads mensal, essa é a média de downloads, eu tenho um press kit, essas coisas, a maior parte dos criadores de conteúdo não tem, porque aí o que acontece, a editora não sabe interpretar o seu media kit, se é que você tem um, e o produtor de conteúdo não sabe fazer isso, então assim, isso prejudica quem faz um conteúdo profissional sem ganhar nada, como é o nosso caso, não ganha nada, e aí, porque ela vai olhar aquilo lá, tá legal, você tem X seguidores do Instagram e tal, mas o que isso significa? A editora não sabe medir isso, muitas vezes, e como eu falei, às vezes o produtor de conteúdo nem quer isso, já aconteceu, por exemplo, de eu receber uma vez jogos no podcast, e a editora me falar que no dia seguinte ela tinha recebido 48 mensagens de pessoas pedindo jogos, inclusive pessoas físicas, ouvintes, ou até Instagrams com 100 seguidores lá, e que não que 100 seguidores seja ruim, ou mil, ou 10 mil, a questão é como isso gera atividade, gera ativações, então é claro, a editora não tem como acompanhar 40 canais do YouTube, 25 podcasts, 250 Instagrams, ela acaba tendo que confiar naquilo que parece que faz mais sentido para ela, então nesse ponto a profissionalização ainda é muito precária, eu acho que, lógico, não tem muito o que fazer, porque o nicho de board game é muito pequeno, então a partir do momento que você começa a tentar profissionalizar, talvez isso ajude de alguma forma. eu sei lá, o que acontece, o Covil não tem Media Kit, quando pede, eu falo que não tem, porque a experiência que a gente teve com editoras que mandam Media Kit, eles normalmente querem pagar pelo vídeo, a gente não vende vídeo, a ideia nossa não é vender conteúdo, porque a única experiência que eu tive de vender um conteúdo e nem era um review, era um vídeo curtinho que eu vendi para a editora e nunca recebi. Então... E nem vai receber. Nem vou receber, né? Nem vou. Então... Ficamos sabendo recente. É, cara que veio, filha da puta. Mas enfim, também cobrei mais de duas vezes. É... O que que acontece? A partir do momento que a editora entra em contato com você, ah, eu quero conteúdo X, já aconteceu com a editora grande, ó, Paulo, como é que ficou... Você manda um Media Kit e fala, não tem, a gente não trabalha com isso. E quando você cobra por vídeo, a gente fala, não cobra, só que você manda seu jogo, a gente joga, se achar bacana, gera o conteúdo e dá a opinião sincera. Olha, eu posso acertar um monte de editora que nunca mandou porra nenhuma. Depois desse ponto. Entendeu? Então, a partir do momento que você já tem lá um Media Kit, na visão que eu tenho, tô cinco anos gerando conteúdo. Tem editora que vê isso aí como uma oportunidade de comprar um conteúdo. Inclusive, tem editora que quando te manda o jogo que fala assim, eu quero um vídeo assim, ensinançado. Você quer que devolve? Você quer que pague o frete? Como é que funciona? Porque, cara, se o canal não vive disso, não tem nada contra com quem vive. Sim. Mas, se o canal não vive disso, você não vai virar pra mim e vai falar como é que você quer que eu faça o meu vídeo. Como é que eu faço o meu podcast. Agora a gente tá com o Media Escrito. Enfim, calma lá. É uma questão de foco. Fico agradecido, sou muito agradecido às editoras que apoiam o Covil. Inclusive, eu não fazia no Instagram, não apresentava quais jogos foram enviados. A gente começou a fazer porque as editoras falaram, Paulo, vale a pena. Não só por você falar que recebeu e mostrar isso aí no Instagram, como o pessoal vê que a gente apoia. porque de repente você também vive falando que tem editor que não apoia, o pessoal vai saber qual que apoia e qual que não apoia. Exato, né? Então, tem essa questão, mas eu gosto quando a editora entra em contato e fala assim, Paulo, eu tenho jogo A, B e C. Qual que você quer gerar conteúdo? Sim. Que aí eu já tô encaminhado. Agora pegar qualquer jogo e mandar, de repente vai chegar aqui, a gente joga, o jogo é foda, a gente grava, o jogo é uma bosta. Vou gravar não, vou perder tempo gravando um jogo que não é legal. Sim. Até, Paulo, só queria fazer um comentário, o pessoal perguntou o que é um Media Kit, um Press Kit. É nada menos do que uma apresentação que você faz, tipo o PowerPoint, falando, eu sou isso, esses são os meus números e é isso que eu faço. E no meu caso, especificamente, eu comento exatamente o que o Paulo falou, eu não vendo conteúdo porque eu não dependo desse conteúdo pra viver. Então, se eu quero algum jogo, eu quero fazer um conteúdo sobre um jogo específico que eu já sei que na minha linha editorial ele funciona, porque não adianta eu receber um jogo que ele não faz parte da minha linha editorial porque eu não vou fazer o conteúdo de um jogo que eu não gosto, eu não vou perder tempo pesquisando, gastando tempo de edição, gravando, jogando o jogo, porque pra fazer um conteúdo a gente joga 5, 10, 20 vezes o jogo, pra que eu vou perder meu tempo com o jogo que eu tenho certeza que não entra na minha linha editorial? Então, nesse caso, Paulo, no meu caso, especificamente do Press Kit que eu falei, é mais com relação pra editora ver o que que tá por trás do podcast porque ela não consegue ver isso. Hoje, o número do podcast, a única ferramenta que existe hoje chama-se Chartable.com que você pode entrar a qualquer momento, logar, colocar o nome do podcast, nem logar, você digita lá Chartable.com, você coloca o nome do podcast, você consegue ver a posição no ranking dele, nas categorias pela qual ele é cadastrado, no iTunes e no Spotify. Só que ranking muitas vezes não quer dizer nada porque muitas vezes eu posso estar em primeiro no ranking porque naquele dia específico um monte de gente baixou meu podcast e ele foi lá em cima. E no nosso caso especificamente, Nordcast, o nosso WorkerPlayer Gambiarra Board Games, nós estamos numa categoria de jogos que não necessariamente são só podcast de board game, a gente tá competindo com podcast de jogos digitais, que tem um alcance muito maior do que board game. Então dificilmente a gente vai estar sempre no topo do ranking, mas você consegue ver. De resto, a editora não consegue ver os números e se eu quero que meu podcast seja sustentável de alguma forma a ponto de eu poder receber jogos, eu tenho que de alguma forma mostrar pra editora, falar, eu gosto desse tipo de jogo e eu não quero que você me mande qualquer coisa. Eu quero que você tenha um relacionamento comigo pra entender o que é o conteúdo que eu faço, porque o meu conteúdo é muito particular, o conteúdo do Covil é de uma forma, no caso do nosso WorkerPlayer não é pra falar especificamente de jogo, ele fala do background, da indústria, então não adianta o cara falar, vamos mandar um jogo pro Renato, não faz sentido, né? Não, mas se quiser pode, olha aí, a boa. Não vou fechar essa porta, né? Não, de forma alguma, se quer mandar jogo, manda jogo pra nós. Principalmente se for expansão nova do Ticket Ride, viu Galápio? Dica a dica, claramente não vou ouvir, né? E um ponto interessante foi o que o Buró fez recentemente, eles me mandaram um e-mail, falaram, ó Paulo, a gente vai lançar o Conspiracy, Abyss Universe, e vai lançar o jogo que isso não foi testado, como é que chama o jogo, gente? Não lo testamos nada, nós não testamos isso nem um pouco. uma coisa assim, e eu falei, olha, we didn't play test this at all. Esse é o nome do jogo novo. O que que acontece? O Conspiracy é interessante, ele joga de dois a quatro jogadores, eu vou conseguir gravar um gameplay com a Karine, pra gente curtir tudo. Agora o outro, que tem uma pegada mais party game, você vai mandar, o jogo vai ficar parado aqui até o isolamento acabar. Aí eu falei, olha, esse não é a hora, eu não vou pedir um jogo só pra ter o jogo, entendeu? Vou pegar e vou botar ali na prateleira. Não, não é por aí. O Renato talvez possa colaborar aí ou não, vai dele. Mas o Covil não pede jogo pra editora. Aliás, vamos abrir uma aspas aí, muito interessante. Eu já pedi jogo pra Paper Games e pedi jogo esse ano pra Meeple BR pra sortear no aniversário do Covil. Ano passado eu pedi pra Paper, esse ano eu pedi pra Meeple e eles mandaram. O Renato, que a Geeks & Oaks mandou jogo pra sortear no Covil nos cinco anos e a Grock que mandou também vários jogos, o Renato é a Grock, eu não pedi. Pediu jogo, Renato? Pediu, claro. Não pediu não, gente, pediu não. Eu que cheguei pra ele, tem tudo gravado no Telegram, dá pra sprintar, viu Paulo, pra você provar, mas não pediu não. Mas é isso, eu penso assim, a editora em algum momento ela tem que conhecer o cenário, ela tem que conhecer quem tá gerando conteúdo e querer valorizar ou não. Agora, eu acho chato pra caralho porque eu já vi a editora reclamar comigo de evento e ficava pedindo o jogo sem parar e eu acho muito chato pra caralho. Porque a partir do momento que eu entrar em contato com a Geeks & Oaks e falar assim, ó Renato, manda aí um footboard pra gente gravar, eu tô gerando um compromisso e é o compromisso que eu não quero. E assim, eu até acho que não é um problema a pessoa pedir pra gravar e tal, mas eu acho que alinhar expectativas é muito importante. Porra! Então, eu vejo assim, pelo lado da editora, a editora também é feita por robistas hoje. A gente tem uma editora que não é essa, duas, duas, que tem que considerar devir também nesse caso, só que a devir é uma editora diferente, ela se posiciona muito diferente do mercado, ela tem um mercado educacional gigante, ela tem outros produtos que as outras editoras não têm e tal, então a devir é um pouco diferente nesse sentido. Mas a única editora que é uma editora não feita de robistas é a Galápagos J, ponto. É a única, de gente de mercado e tal. Ela é excelente, parabéns Galápagos, maravilhoso, queria eu ter sido comprado pelas Modê, aliás, quiser comprar também também. mas além desse fator, as outras editoras, elas também são feitas de pessoas que estão colocando uma grana nesses projetos e eles também não são profissionais nisso, então é muito custoso, pensa num jogo que sai pra você a 450 reais, pra editora sai a 300, sai a 280, talvez menos, porque aí tem o preço logístico e tal, mas sai a 250 reais. pra editora separar 5% de uma tiragem dessa, vamos supor que sejam mil jogos, ela separar 50 jogos é 50 vezes 250 e isso seria um investimento em marketing, então, se ela não estiver muito preparada pra isso e tem que estar muito preparada, tem que estar muito precificado dentro do produto que você vai comprar na loja, ela não vai conseguir, então não dá pra cobrar ao mesmo tempo a editora ter preço baixo e mandar pra muitos produtores de conteúdo, isso não vai acontecer, não vai mesmo, então, entendam que dentro, por exemplo, do preço que o pessoal reclama, de alguns jogos que estão chegando a 600 reais, vai aí 100 unidades a preço zero pra outros, pra gerador de conteúdo, aqui na Geek Xenox a gente dedica 5% da tiragem, tem que sair daqui a preço zero, fora outros investimentos, então, por exemplo, se a gente dá um cupom pro cliente, isso é verba de marca, isso não é verba, não é chutado, entendeu? Ah, tipo, hoje eu não preciso ganhar 5%, não, isso tá contado no nosso negócio, na nossa precificação, então, não é tão simples assim, mas eu entendo que deve ser feito, um passo da profissionalização é essas empresas aprenderem a precificar um jogo pra poder conseguir fazer, ter mais distribuição nos produtores de conteúdo, o ideal seria que todos os que têm público cativo tivessem acesso aos jogos, porque eles acessam o público, eles fazem esse trabalho por nós, ainda vai chegar esse momento, eu acredito muito, acredito que nosso mercado tá crescendo, tá ficando cada vez melhor, mais legal de trabalhar, particularmente, já que eu trabalho nisso, o meu work é play-ar, então, eu acho que tá muito, muito legal mesmo, e tá crescendo, tá ficando mais acessível e tá na era dos produtores de conteúdo começarem a ganhar algum retorno disso, isso é o que eu vejo, os produtores de conteúdo que estão aí há alguns anos trabalhando já nisso, vão começar a ganhar algum retorno, nem que seja gastar menos com o jogo, nem que seja isso, então, a gente tá chegando na era de, não é de ouro, porque de ouro é todo mundo ganhando 100 mil por mês, mas a era de, sei lá, latão que seja. Perfeito, Renato, o Cacá até mandou ali que essa é uma conversa que tinha que acontecer, né, com mais geradores de conteúdo, de repente com mais editoras, não é bem o podcast, né? A CACá até mandou ali, A CIDADE NO BRASIL